Me Desculpe Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um presente no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Ah, essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ah, essa menina é um desenho no céu Ah, essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel